A Kisha e a Minnie Arriba! Abarrou! Arriba tu vai em cima Arriba! Abarrou! Arriba! Abarrou! announcing rápida Para os nossos muchachinhos A Kishia falou pra Minnie Minnie falou pro mundão Que lançamos mais um beat Pra tocar no paredão Mais um hit que é chiclete A novidade do ano Kishia e Minnie tá lançando o passinho do mexicano Arriba, abarrou Arriba, abarrou Arriba, tu vai em cima Abarrou, tu vai embaixo Arriba, abarrou Arriba, abarrou Arriba, tu vai em cima Abarrou, tu vai embaixo Em baixo, em baixo Em baixo, em baixo Arriba, tu vai em cima Abarrou, tu vai embaixo Em baixo, em baixo Arriba, tu vai em cima Que tem prazer, só do beat Para os nossos muchachinhos É a Kishia e a Minnie Lançando esse hitzão